Salve, salve! Não é por acaso que esta videoaula está chegando até você. Certamente você vai prestar o concurso para a Guarda Municipal de Belo Horizonte. Ou melhor, certamente você será um guarda municipal de Belo Horizonte. Eu sou o professor Renato Braga, sou coordenador pedagógico aqui da minha sala de aula virtual. Nós estamos há 22 anos preparando candidatos para serem aprovados em concursos públicos. E queremos ajudar você. Eu vou postar agora uma aula nossa sobre Direito Constitucional e Segurança Pública para que você possa conhecer um pouco do nosso magistério. Mas quero pedir a você, primeiro, que assine o nosso canal. Assine logo e se inscreva no nosso canal. Pedir também para você que ative o sininho, porque quando você não ativa o sininho, você fica sem saber das próximas postagens que estamos liberando. E o seu concorrente já ativou o sininho, então ele acaba sendo informado. Se você gostar da nossa aula, um like é sempre bem-vindo. Se você não gostar, fica quieto, não faz nada. Combinado? Quero, antes de liberar a nossa aula, dar uma excelente notícia para vocês. No nosso site www.minhasaladeaulavirtual.com.br vocês encontram as informações sobre o nosso curso. Nosso curso completo. Mas o melhor é a notícia que eu quero passar para você. O nosso curso é em videoaulas e em PDFs. Você pode assistir pelo celular, pelo computador e até mesmo pelo tablet. Pode assistir quantas vezes você quiser, até o dia da prova. Vejam vocês quantas coisas bacanas. Ah, claro que temos sim. Temos acelerador de vídeos. Você pode acelerar as nossas videoaulas. Mas o melhor de tudo que eu quero dizer para vocês, antes da nossa aula começar, é dizer para vocês que nós, da minha sala de aula virtual, acabamos de lançar uma promoção onde o nosso curso completo vai estar, em vez de R$ 200,00, por R$ 100,00. Mas preste atenção, porque esta promoção é apenas para 100 matrículas. Para apenas 100 matrículas. Então eu espero que quando você estiver assistindo este vídeo, você ainda tenha a possibilidade de se inscrever nessas vagas promocionais. Ok? O nosso WhatsApp é 11 98650 9604. Agora chegou o momento de eu desejar para você, boa aula. Salve, salve. Vamos agora para a questão número 11. A questão número 11 já está na sua tela. A Força Nacional de Segurança Pública, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal são órgãos destinados ao exercício da segurança pública no Brasil. Gente, o erro aqui está por conta da Força Nacional de Segurança Pública, que não foi tratado como órgão de segurança pública. Portanto, essa questão 11 está errada. Você já sabe, ela está errada, o item está errado, porque você já sabe que o rol do artigo 144, o rol que trata sobre os órgãos de segurança pública, constitui um rol taxativo. E a próxima questão é a questão número 12. Na hipótese da ocorrência de crime contra o patrimônio da empresa brasileira de Correios e Telégrafos, Correios, compete à Polícia Federal apurar a infração penal. Claro, porque aí nós estamos diante de uma empresa pública federal. Então, a competência para apurar a infração penal é da Polícia Federal. Certíssimo. E na questão 13, a Polícia Rodoviária Federal destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais. A questão aqui colocou estaduais e federais. Portanto, a questão ficou falsa. Questão 14, seria só rodovias federais, né gente? Estaduais, não. Na questão 14, de acordo com a Constituição Federal de 88, é a atribuição da Polícia Rodoviária Federal, na forma da lei, exercer, entre outras funções, a de Polícia Judiciária. Falso. A Polícia Judiciária, no âmbito federal, é sempre a PF, a Polícia Federal. Essa questão, então, está falsa. Questão 15. As Polícias Civis, as quais incube, ressalvadas da competência da União, as funções de Polícia Judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares, as Polícias Civis subordinam seus governadores dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Certíssimo. Veja que a questão aqui, fez as intercalações certinhas. As Polícias Civis exercem a função de Polícia Judiciária, salvo nem se tratando da questão da União, competência da União. Que aí vai ser Polícia Federal. Então, a questão fez toda a intercalação correta, ressalvou a questão da Federal, que é a Polícia Federal, da questão da União. Ressalvou também, a questão também ressalvou as questões das infrações militares, que aí é inquérito policial militar pela própria corporação. Então, a questão está toda alinhada e está correta. Questão dezesseis. A apuração de infrações penais cometidas contra os interesses de empresa pública federal, exemplo, Correios, Caixa Econômica, Infraero, insere-se no âmbito de competência da Polícia Federal. Certíssimo. Questão dezesseis. Considerem que determinada lei ordinária tenha criado um órgão especializado em perícia e o tenha inserido no rol de órgãos responsáveis pela segurança pública. Já está falso. Por que, nessa situação, a lei está em consonância com a Constituição? Uma lei ordinária não pode colocar um órgão como um seno de segurança pública. Os órgãos de segurança pública foram ditados pela Constituição Federal, pelo poder constituinte, de modo exaustivo, no artigo 144. Então, essa questão já está falsa, mas vamos ler até o final. A qual admite expressamente a criação de outros órgãos em carga da segurança, além daqueles que estão no texto constitucional? Muito falso. Não é, pessoal? Falso ao quadrado. Questão dezoita. As questões dezessete são a nota de três reais. Tão falsa quanto a nota de três reais. Questão dezoita. A segurança pública é direito de todos. E, nesse sentido, incube a Polícia Civil a função de Polícia Judiciária da União. Falso. Polícia Judiciária da União, exclusivamente exercida pela Polícia Federal. Questão dezenove. O poder constituinte originário, ao tratar a segurança pública no ordenamento constitucional vigente, fez menção expressa à segurança viária. Atividade exercida para a preservação da ordem pública, da economia das pessoas e de seu patrimônio nas vias públicas. Gente, essa questão está falsa. Porque a segurança viária, você aprendeu aqui conosco, que a segurança viária foi incluída por meio de emenda constitucional. Não foi o poder constituinte originário. Quando a Constituição foi promulgada, não havia previsão à segurança viária. Então, por isso que a questão está falsa. Porque foi por meio de emenda à Constituição. E para que possamos terminar a nossa aula de segurança pública, vamos analisar a questão número 20. Na letra A, ele quer a resposta correta. Para o STF, é constitucional a atribuição das guardas municipais ao exercício de polícia de trânsito. Inclusive no que se refere a impor sanções administrativas legalmente previstas. Certíssimo, já vimos isso. Foi uma das jurisprudências do STF que eu chamei a sua atenção. Então, a letra A já está correta. A letra B está falsa, porque diz que os municípios podem construir guardas municipais. Até aí está certo. Mas diz para a proteção de bens e serviços e instalações públicas em geral. Então, seria para proteger os bens do município. Então, está falso. Na letra C, a partir da emenda constitucional 82, de 2014, a atividade de segurança viária passa a integrar especialmente o texto da Constituição, com vistas à preservação da ordem social e da incolumnidade patrimonial nas vias urbanas. Vejam só. Vejam só. Olhe como o Céssio é capricioso. Realmente, nós tivemos a emenda constitucional 82, passando a falar sobre segurança viária. Só que a segurança viária vai existir para a preservação da ordem pública e da incolumnidade patrimonial nas vias urbanas. Não é ordem social. Que pegadinha, não é? E na letra D, nos termos da Constituição, tanto no âmbito da União quanto nos demais índices federados, a segurança viária compete aos respectivos órgãos e seus agentes de trânsito, estruturados em carreira, na forma da lei. Então, aqui está dizendo que, tanto no âmbito da União quanto nos demais índices, a segurança viária compete aos órgãos e agentes de trânsito. Então, na verdade, nós temos que a competência vai ser para, compete no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, aos respectivos órgãos ou entidades e seus agentes de trânsito. Então, a Constituição fala no âmbito dos estados, Distrito Federal e municípios. Não fala no âmbito da União quanto os demais índices. Fala só estados, Distrito Federal e municípios. Não coloca a União nesse balaio. Tá bom? Então, ficamos com a letra A. Eu espero que você tenha conseguido abrir a sua mente em relação à segurança pública, pois este assunto nós terminamos aqui. Um grande abraço, bons estudos e nos encontramos no próximo assunto, porque juntos nós somos muito mais fortes. Estude com fé e com determinação. Nesta caminhada, faz parte dessa caminhada a dúvida. Mas lembrem sempre, em vez do medo, há fé.